Corpos no chão, eu vejo corpos no chão, eu escuto a multidão Meu Deus, aonde estou? Me ajude por favor O sol se vai, a lua vem trazendo a madrugada Livre na frente, eu vejo corpos na calçada Escuto a multidão, mas eu não entendo nada Eu paro e vejo como as coisas estão erradas Criança chorando, eu vejo mãe desesperadas Mais atrás das grades, hoje um copo de cachaça Desastre pelo mundo inteiro e não é pesadelo Terremotos, água leva um continente inteiro Coração aperta, eu sinto frio, eu sinto dor Olho pro lado e me pergunto aonde eu estou Me sinto sujo e sozinho, sem nenhum amor Suplico, paz interior Eu vejo corpos no chão, escuto a multidão Meu Deus, aonde estou? Me ajude por favor Eu vejo corpos no chão, escuto a multidão Meu Deus, aonde estou? Me ajude por favor Dinheiro por necessidade ou por vaidade Vejo garotas se escondendo atrás de maquiagem A luz se foi, a escuridão está por toda parte Será o fim do mundo apocalipse, o fim da humanidade Eu ajoelho e oro, meu Deus a ti imploro Nos tire da escuridão, ajude esses povos A chuva cai, o sol se vem, a lua vai Com ela leva a madrugada, descansa em paz Eu vejo corpos no chão, escuto a multidão Meu Deus, aonde estou? Me ajude por favor Por favor Eu vejo corpos no chão, escuto a multidão Meu Deus, aonde estou? Me ajude por favor Por favor Corpos no chão, escuto a multidão Estou? Estou? Por favor Eu vejo corpos no chão, escuto a multidão Me ajude por favor Estou? Por favor E aí